Música Eu sou Silvia Furegatti, professora do Instituto de Artes, atualmente sou diretora do Museu de Artes Visuais da Unicamp, e acho que é isso. Música Essa exposição que o MAVE Campinas abre no MAC Campinas, ou seja, estamos sendo recebidos pelo Museu de Artes Contemporâneas de Campinas, é um pequeno excerto da nossa coleção, que tem aproximadamente 1.280 obras. Nós selecionamos 16 trabalhos de 15 artistas, que foram colocados também dentro de uma caixa com lâminas impressas e informações importantes sobre esses trabalhos para criar uma dinâmica de publicização do Museu de Artes Visuais da Unicamp para outras comunidades, para além da interna da universidade. Os museus existem por conta dos seus acervos, e a ideia de imprimir isso em um formato A4, colocar numa bela caixa de reproduções que está sendo entregue para museus, para escolas, para instituições culturais, bastante escolhidas, porque nós fizemos apenas 300 unidades dessa peça, tem a ver também com a ideia de poder dinamizar salas de aula, por exemplo. A escolha dos trabalhos foi feita de um modo milimétrico, exatamente porque nós tínhamos esse limitador, que é pensar uma publicação de um excerto da coleção. A diversidade das técnicas que a gente pode encontrar nessa exposição tem a ver com uma possibilidade de apresentar para o público visitante um maior espectro do que é artes visuais, do que faz o artista contemporâneo, a partir de técnicas artísticas. Então a gente tem, desde as mais clássicas e convencionais, como desenho, pintura, escultura, até fotografia, intervenção urbana, vídeo, e outras formas um pouco mais tecnológicas, digamos assim, de trabalho. Nós selecionamos a dedo e com bastante critério, a partir desse limite, artistas que são muito importantes para o nosso acervo, porque tem uma referência e uma representação nacional e internacional, como é o caso, por exemplo, do Alex Fleming, que vive entre Berlim e São Paulo e está aqui no nosso acervo representado. Geraldo de Barros, um artista que já faleceu, mas foi extremamente importante para a arte abstrata e constitutiva brasileira dos anos 50. como o Hermelindo Fiaming, que também é da Abstração. Para além deles, a gente quis trazer a Unicamp também para essa caixa. Então, ela está ali representada através de professores que estão atuando no nosso curso de artes visuais hoje em dia, e são artistas também inseridos no circuito artístico nacional, como é o caso do professor Sérgio Nikolitschew, como é o caso do professor Tuneu, que acabou de se aposentar, mas dedicou uma vida inteira para a pintura no nosso Instituto de Artes, e também para o professor Marco Duvalli, falecido recentemente, que é um escultor de referência nacional e internacional e que também está no nosso acervo desde sempre. Ricardo Basbaum é um professor da UFF do Rio de Janeiro, então é um artista pesquisador, que foi nosso artista residente da Unicamp em 1984. A gente conta também com Alex Cerveni, que vai ser agora, nesse semestre corrente de 2018, professor visitante na graduação. Artistas representativos da cidade de Campinas, muito reconhecidos também no circuito, no sistema das artes visuais do Brasil, como é o caso do Tomás Perina, do Enéas Dedeca, tem a Vânia Mignone, que foi nossa aluna na graduação, e que hoje desponta entre exposições internacionais importantes, coleções importantes também, representativas da área da gravura, Marcelo Grasman, Anatole Vladislav com um belo desenho de um estudo seu de anatomia, e a Renina Katz com uma outra gravura da sua fase mais famosa, que é a abstrata. Se tem algo que é, ao mesmo tempo, extensão, ensino e pesquisa, esse algo é o museu. Então o MAVE acaba respondendo perfeitamente bem a essa dinâmica entre ensino, pesquisa e extensão, que é uma das principais vocações da Universidade Pública, à medida em que ele, por essência, guarda esse tipo de vocação e de responsabilidade social na sua própria estrutura. Esse contato com a Secretaria de Cultura e com o MAC Campinas vai nos proporcionar vários outros projetos comuns, não só para que a Universidade se aproxime da cidade, mas para que as artes visuais e a sua contemporaneidade possam fazer sentido, possam ter a importância que elas merecem para oxigenar as relações sociais, a importância que a gente dá para o consumo, para a vida cotidiana, para o estudo, para a diversão. Antes do MAVE, a gente tem um interesse em fazer todo ano algum tipo de intercâmbio com outra instituição. A gente sempre traz coleções de outros museus, de outras fundações, de outras instituições e, ao mesmo tempo, emprestamos vários trabalhos para serem expostos nessas instituições. A exposição fica aberta para visitação até o dia 9 de setembro. As escolas podem procurar o MAC Campinas e solicitar agendamentos com monitorias. Eu acho que todo mundo vai ser muito bem-vindo aqui e bem-recebido.